Música Muito bom dia e hoje viemos conhecer o Náutico Clube Fronteira que fica a 60 quilômetros de São José do Rio Preto É um parque aquático com piscina de ondas, splash de águas, playground aquático e muito mais Vem com a gente conhecer, eu explorei todo esse universo desse parque aquático e vou mostrar agora pra você, vem Bom, até chegar a esse portal do parque aquático A gente saiu de São José do Rio Preto e dirigiu 60 quilômetros cruzando inclusive a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais Inclusive o parque aquático fica às margens do Rio Grande Rio que divide esses dois estados Falar nele, olha ele aí na frente Já estamos no estado de Minas Gerais E lá atrás é São Paulo Esse rio tem 1.360 quilômetros E na confluência com o rio Paranaíba muda de nome e vira o rio Paraná A gente já está dentro da área do parque procurando um lugar pra estacionar Porque além de parque aquático Aqui dentro existe uma vila de casas Pra aluguel e pra sócios Então vamos ver o parque lá do alto Visto pelo drone Aí dá pra ter uma ideia melhor Então esse é o Rio Grande E do lado de cá Minas Gerais E o parque aquático E as casas pra sócios do parque aquático Bem aqui na frente Ó, nós estamos exatamente naquele ponto Embaixo daquelas árvores Bom Chega de rodeio Vamos pro parque Bora lá Ó, então chegamos aqui no Náutico Clube Vamos lá experimentar a piscina de onda Aqui Parece ser interessante Vamos ver se não escorrega Não, não escorrega Vamos filmar lá Tá gostoso Ali eu tomo água Mas tá seco Aquele tomo água não tá funcionando Ali também acho que não tá funcionando Mas assim Como a Helenita é sócia daqui A gente não pagou praticamente nada Pagamos 10 reais pra todo mundo Quer dizer, na verdade Ela incluiu como convidados Só faltou um Aí o menor de 10 anos Que foi a Gu Pagou 10 reais E já tá ela lá Vamos filmar Tá ela e o João ali Oi 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 Bom, então é isso Por enquanto Vou sair pra ver O que que tem mais aqui o parque Pra gente conhecer Não é uma ternas dos laranjais Mas pelo menos Não é cheio É de graça Pode entrar com um cooler Então vamos lá Conhecer o resto do parque Aqui nós estamos Em Minas Gerais É o município de Fronteira Aqui tem um Rio com Correnteza Que você desce de boia Filmar Daqui de cima da ponte É, dá pra reparar que tá bem vazio Só passa uma boia a cada minuto Ali tem um parquinho De crianças Tem uma lanchonete também Ó, aqui é a lanchonete Ó, e aqui Mais uma vez Não tá rolando aquela água Que enche o balde E o balde Transborda ali De todo jeito Tá bem Assim, o parque tá bem abandonado Sabe Aqui tem um açaí Aqui tem Uma Lojinha de souvenirs E aqui a piscina Aqui tem um dinossauro É Realmente Só funciona Pra vir de graça mesmo Porque Pra pagar Pra vir aqui Não dá certo Ó, aqui ó Ali aqueles dois Pelo jeito Tá funcionando E o dinossauro Vou ver se o dinossauro Tá funcionando Ah, o dinossauro Tá funcionando também Já descobri Os toboáguas Estão todos fechados Por quê? Sei lá Por quê E aqueles ali Estão todos fechados Os únicos Estão funcionando São aqueles dois De criança E o dinossauro Os únicos Do parque inteiro Vou até filmar aqui Ó A placa Piscina fechada Pra manutenção É Aqui é só Aproveitar a piscina mesmo Porque toboágua Não tem não Tem, tem bastante piscina Eu acho que vai ser maior Que o de Andradina Não, não vai ser maior Do que o de Andradina Porque eu já Já pesquisei Já pesquisou? Não, já Desde o ano passado Eu tenho aquele Canal de Vídeo de parque aquático Não me lembro Forfun Alguma coisa assim Eles já foram pra Andradina? Já Nossa E Não, aquela estrutura É bem maior É um parque aquático De peso É rápido Você não quis ir? Ficou com medo? Eu vou no dinossauro É até 12 anos Faz Cristo? Ah, não, mas tem 11 Vai 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 Diz que vai ligar Ai, que dor Eu vi Eu pensei que o menino Não ligou ainda Ai, meu Deus Foi Ela não curtiu Agora ela gostou Você gostou, Antonella Confessa Cuidado que a Gu vai descer Ai, quer de novo Vamos lá Ela chegou de cabeça pra baixo Ela girou Vamos filmar eles lá Olha, está começando Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vamos, gente Vai virar Vamos Tem que entrar Mas tem que entrar É Hello 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 Ela não está muito molhada, não é? Mas ela é a prova d'água Ah, estou muito achando O único problema É que ela O som fica estranho Quando... É Ah, vim vai Cadê? Eu vou com alguém Vamos com... Tá legal Vamos lá Vamos lá Espera elas irem É Calma aí, deixa a criança sair dali Ah, vai depois... Filma pra gente ou filma pra lá? Vamos lá Pra gente? Vem, 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 vem Meu batoque saiu, cadê meu batoque? Lá vai, Helenita e mamãe Vamos ver E aí, sobreviveram? É... Botar em câmera lenta quando cair, né? Olha, já está envergando Onde tava lá? Olha, vamos lá Vai, vamos lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem! Vem, vem... Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele quase matou ela. Vai Bobô, vai. Foi Bobô que te sabotou, né? Eu sei. Eu sei disso. Ela não queria ir comigo. Eu quero te filmar, vai lá tio. Não deu para filmar a Gu. Foi muito rápido. Bobô arremessou. Ela não foi de barriga? Não foi de barriga. Bobô arremessou a Gu. Vai lá tio, vou te gravar. Bem lindo e famoso, descendo. Não, mas você está vendo que está ruim porque está com outro sol. Aí fica só um brilho. Mas ficou legal a nossa filmagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. fresca, tá bronzeada. É, é, é. O povo vai tudo falar. GoPro, parar de gravar. O povo vai tudo falar.